Então, pessoal, com o branco, vou determinando assim as áreas de luz nessa folhinha, tá? Com o branco, tá, gente? Coloco o branco e já vou esfumaçar. Pincel filete, tá, pessoal? Tinta marrom no pincel. Vamos fazer aqui, ó. Continuar trabalhando aqui as nervuras dessa folha marrom, tá, pessoal? Pincel filete e marrom. Tô colocando a tinta e já vou esfumaçar. Notem que aqui não pode ficar nítido, não, porque é só uma nuança aqui da folha, porque ela tá por trás da garrafa. Ok, gente? Então, pessoal, agora requer que eu clareie um pouquinho mais aqui o vidro, ó. Com o branco, a gente tem que fazer o vidro aparecer, não é mesmo? É necessário isso depois que eu trabalhei a folha. Tem que trabalhar aqui, dando vida aqui ao vidro. Transparência. Ok, gente? Então, pessoal, vamos dar uma luminosidade a mais aqui no vidro com o branco. Tá vendo? Respeitando aqui as formas do vidro. Coloco a tinta. E vamos esfumaçar, dando um brilho aqui no vidro, ok, gente? Então, pessoal, fazendo a parte de baixo do trabalho com terra de seno natural. Colocando a tinta e esfumaçando, tá? Fazendo assim a base aqui do trabalho, ok, gente? Então, pessoal, trabalhei toda a parte de baixo com seno natural. Ok? Agora eu vou com o marrom escuro, vou fazer toda a base do desenho. Vou colocar a tinta e vou esfumaçar, tá, pessoal? Dando uma nuança assim mais escura, né? Fazendo a parte de sombra, ok, gente? Então, pessoal, trabalhei toda essa área com seno natural, não é mesmo? Marrom escuro e uma poeirinha de preto, tá vendo? Espureci essas áreas aqui, ó, embaixo do copo. Vocês notem que eu também coloquei o seno natural nessa parte aqui, onde vai ser a transparência do copo, né? Vamos trabalhar essa folha aqui agora. Vamos fazer essa folha aqui ficar... Fazer uma folha ressecada, tá? Completamente ressecada. É, seno natural, tá, pessoal? No centro da folha, ó. Trabalhando o centro da folha, tá? Só o centro. Aí já passo por cima das nervuras, ó. A base da folha, só o centro, tá, pessoal? Ó. Coloquei a tinta. E vou esfumaçar, tá, pessoal? Vamos esfumaçar, ó. Ok? Amarelo pele, tá, pessoal? A parte que ficou em branco, Eu trabalho com o amarelo pele, tá? E já levo pra dentro, Integrando ao... Ao siena natural, ó. Ok? Então, pessoal, marrom escuro. Vamos trabalhar o centro da nossa folha. Colocando a tinta com o pincel, o filete, ó. É, vamos esfumaçar esse marrom, tá, gente? Ok? Trabalhando aqui o centro da folha ainda, tá, pessoal? Com o preto agora, tá? Mesmo procedimento. Vamos colocar a tinta e... E esfumaçar. Olha. Vamos escurecer um pouquinho também aqui essas áreas. Áreas de sombra, tá? E vamos esfumaçar, ok, gente? Então, pessoal. Tinta marfim, tá? Tinta marfim, ó. Clareando aqui algumas áreas aqui da folhinha ressecada, tá? Ok, gente? Então, pessoal, o mesmo detalhe que eu fiz aqui nessa folhinha, eu... Eu vou repetir aqui nessa folha ressecada, tá? As nervuras aqui, ó. Com o marrom, tá? Vamos ganhando, assim, mais naturalidade aqui nessa folha. Ok, gente? Vamos fazer esse copo, pessoal? Tinta salmão, tá? Parte de cima aqui, ó... Da onde tá o líquido aqui no copo... Tinta salmão, tá? Tem dois cubinhos de gelo aqui dentro. Eu vou respeitar eles. Eu não vou passar tinta neles, não, tá? Só na parte... Do líquido aqui, ó. E aqui também. Ok, gente? Trabalhando o branco agora do copo, tá, gente? Trabalhando o branco. Esfumaço. Esfumaço. Vamos já aproveitar e fazer aqui o... O cubinho aqui do gelo. Insinuar... O cubo do gelo. Nada terminado, tá, gente? Só colocando a tinta... E já vamos trabalhar mais, ok, gente? Trabalhando a parte superior aqui do copo... Com o branco, tá, gente? Já vamos fazer mais o contraste também aqui, tá? Só colocando a tinta, ok? É o pincel filete, tá, pessoal? Trabalhando aqui com a tinta salmão... Vamos fazer um pouco mais de contraste aqui, ó. Escurecendo certas áreas. Fazendo aparecer o cubinho de gelo. Lá por trás do líquido. Só colocando a tinta. Já vou esfumaçar com o pincel, tá? Também aqui, ó. Só colocando a tinta, tá, pessoal? Já vamos esfumaçar. Escurecendo um pouquinho aqui embaixo do fundo do copo. Criando uma sombra lá no fundo. Ok, gente? Então, pessoal. Com o vermelho e o tomate. Fazendo um pouco mais de sombra aqui, tá vendo? Nessas áreas, ó. Já vou esfumaçar, tá, pessoal? Trabalhando o líquido aí do copo. Mas parece, assim, um licor de pêssego, né? Tem nada a ver com as uvas, tá? É só pra preencher a composição. Trabalhando aqui. Aqui. Eu vou trabalhar mais o branco, tá, pessoal? Ok? Então, pessoal. Vamos realçar mais aqui o copo com o marrom, tá? Vamos criar um pouquinho de contraste. Contraste nesse terra de cena natural que está lá atrás, ó. Aí vamos contrastando com o marrom. Vamos criar um contrastezinho aqui no fundo também. Estou só colocando a tinta, tá? Já vou esfumaçar, ok, gente? Então, pessoal. Tinta violeta, tá? Eu vou trabalhar toda a área aqui, ó. Do fundo aqui das uvas, ó. A área aqui do fundo das uvas. Sendo que esta tem um cacho de uva aqui em cima e tem um por baixo. Eu vou fazer esse daqui com essa tonalidade, tá? E essa de cima eu vou fazer com uma outra cor. Com dois tipos de uva, ok, gente? Colocando assim, ó. Essas partes mais fechadas aqui das uvas com violeta, tá, gente? Trabalhando o restante aqui, ó, das uvas com lilás agora, tá, pessoal? Notem que eu comecei com o violeta, né? Fazendo o fundo aqui das uvas. Agora eu trabalho o restante com o lilás. E vou colocar assim em todas essas uvas aqui da... Esse cacho de uva aqui de baixo. Então, pessoal, vamos fazer uvas verdes. Então, nós vamos determinando assim, ó. Em primeira mão, as áreas mais escuras aqui das uvas. Verde Pinheiro, tá, gente? Verde Pinheiro, um determinando assim as áreas mais escuras das uvas. Ok, pessoal? Então, pessoal, ó. Verde pistache agora, tá bom? Depois de determinadas as áreas mais escuras, agora eu venho com o verde pistache. E vou trabalhando o restante das uvas. Eu não trabalho toda a uva, não. Eu deixo algumas partes em branco. Eu quero que fique mais clara. Eu posso trabalhar com... com amarelo pele, ou com amarelo mesmo, ou algum amarelo. Amarelo bebê. Para ficar uma tonalidade mais clara, ok, gente? Então, pessoal, trabalhando o restante das uvas, depois que coloquei o verde pistache, estou trabalhando com o marfim, tá? E resolvi colocar o marfim. para fazer o restante dessas uvas aqui. Ok, gente? Amarelo de cadma, tá, gente? Vamos fazer esta folha aqui, ó. Vamos embora. Amarelo de cadma, pegando aqui nessa folha. Na beirada da folha, tá, gente? Só na beirada e levando para dentro. Ok? Então, pessoal, vamos com a tinta laranja agora. Com a tinta laranja, gente, nós vamos integrando assim ao amarelo cádmio e esfumaçando para o centro, tá? Vamos fazendo assim. Uma folha já começando a ressecar. A perder as cores. Então, pessoal, com o vermelho e o tomate, no centro da folha, fazendo também as nervuras com o vermelho e o tomate, coloco a tinta e já esfumaço, tá, gente? Olha, esfumaço. Ok? Trabalhando com o marrom, agora com o pincel filete eu coloco a tinta e já vou novamente esfumaçar, tá, gente? Vamos ganhando assim leveza aqui no trabalho, tá? Coloco a tinta e já vou esfumaçar e depois eu trabalho com o preto fazendo nessa mesma... nessa mesma área, tá? Ok? Então, pessoal, trabalhando agora com o preto. Como eu falei para vocês, com o preto agora. Já vou esfumaçar esse preto, tá? Nada de muito carregado de tinta, não. Ok? Trabalhando a luz, ó. Com o marfim, tá, gente? Com o marfim. Vamos desprendendo aqui, ó. Desprendendo aqui da garrafa. Ok? Sendo natural, tá, pessoal? Vamos fazer o cabinho aqui. Parte de baixo aqui do cabinho. E vamos trabalhar a parte de cima com o branco. Ou melhor, vamos pegar o marfim mesmo, que já está aqui aberto. Trabalhar a parte de cima aqui do cabinho com o marfim. Ok? Então, pessoal, fazendo assim as luminosidades nas uvas, ó. Clarear. Dando uma claridadezinha. Os brilhozinhos, né? Ok? Então, pessoal, trabalhando assim, ó. Os pestiluzinhos. Da... Do cacho de uva, tá? Vamos dar um pouquinho de movimento. Ok, gente? Então, pessoal. Vamos clarear, assim, algumas... Algumas áreas, assim, de cima da mesa, tá? Fazer algumas ranhuras, tá? Eu estou fazendo, assim, a... A luminosidade das ranhuras, né? Com o branco, tá, gente? Estou colocando a tinta e já vou esfumaçar, ok? Então, pessoal. Já fiz a parte de luminosidade em cima da mesa, né? Com o branco. Agora, com o marrom. Eu simulo as partes mais fundas dessas ranhuras, né? Ó, uma mesa... Madeira bem rústica, né? Sem nenhum... Sem nenhuma... Tem uma aparência, assim, muito boa, não. Só uma madeira mesmo. Coloco o marrom e já vou esfumaçar, tá, gente? Então, pessoal. Conforme eu estava... Trabalhando ali embaixo da... Na mesa, me deu uma vontade de escurecer um pouquinho mais embaixo aqui do trabalho, tá? Fazer, assim... Um pouco mais de sombra aqui nessa área. E com o preto, tá? É... Pouca tinta, tá, gente? Se vocês veem que ficou muito preto... Vocês mexem um pouquinho do marrom por cima... E a esfumaça, tá? Então, pessoal. Agora, com o preto e o filete... Nós vamos, assim, simulando... Ainda aqui a madeira aqui da mesa. Coloco a tinta e já vou esfumaçar, tá, gente? Ok? Então, pessoal. Tá, assim, terminado mais um trabalho, ó. De pintura em tecido. Eu não quis fazer nada muito bem feitinho, não. Vocês veem que a pintura tá bem rústica mesmo. Nada... Certinho demais, não. Ok, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal.